Eu não preciso de amor Eu não preciso de ser amador Porque eu quero ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de olhar De um ombro pra chorar E uma nova morada Remamei dos horizontes Mas em uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não parei a minha estrada Eu não faço nada Eu não faço nada por fazer Eu não tenho muito mais de fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço nada por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Eu não faço nada por fazer Eu não faço nada por fazer Eu não faço nada por fazer Não parei a minha estrada Eu não faço nada por fazer Eu não faço nada por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço nada por fazer Eu não faço nada por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer A grande magia De amar é viver Muito obrigada